A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira passa a vida dele e já conhece Jesus. O sentimento mais perecioso que vem com o nosso Senhor. O sentimento mais perecioso que vem com o nosso Senhor. O sentimento mais perecioso que vem com o nosso Senhor. Eu adoro isso aqui.